Aqui fica a ala de fobia. Aqui ficam os pacientes que têm medo de aranhas. Aqui é medo de lugar fechado, sabe? Medo de tomar banho. Doutor, e aqui? Gringofobia? Medo de falar inglês. Será que eu posso ver? Claro. How are you guys? Isso tem cura, doutor? Claro. É só acessar English Town. Na EF English Town, a maior escola de inglês online do mundo, você vai perder o medo de falar inglês. Aprenda 50% mais rápido com professores nativos onde e quando quiser. English Town.